Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Nego Guitar Galera, hoje trago na segunda-feira e vou tentar toda segunda-feira trazer esse tipo de vídeo Que é responder nos comentários aqui do YouTube, rapaziada São muitos comentários e muitas vezes eu não dou conta de atender todos Então nada mais justo de que fazer o que muitos já fazem Que é tirar um vídeo pra um dia da semana Pra estar respondendo aí o máximo de comentários possíveis Então, sem enrolação, vamos direto lá pros comentários Mas antes de mais nada, se você tá chegando agora no canal Vou pedir pra você se inscrever, deixar seu like, comentar Que é muito importante pra trazer engajamento pro YouTube Tá mandando os vídeos pra mais pessoas Comente aí a cidade que você tá falando A dúvida que você tem, ou que seja um salve Pode até ser uma crítica também Crítica serve pra gente crescer também Valeu, rapaziada Então, é isso Lembrando que tem alguns links aí na descrição Alguns links de produtos que eu recomendo Se você querer dar uma força pra gente também comprar pelos links Pô, fico super grato Então vamos lá Tô aqui com o meu PC e a aba de comentários aberta lá do YouTube Galera, eu abri aqui comentários aqui de oito dias Logicamente que tem muito comentário aí que eu não respondi De chega a ser anos, hein Vai me desculpando, rapaziada, que deixou comentário e talvez eu não respondi Beleza? É devido a correria Como eu já disse em outros vídeos, eu não trabalho somente aqui na internet Tem trabalho, diário, viagens e tudo mais Então vamos lá Temos aqui o comentário aqui Deixa eu abrir aqui minha tela O comentário do Gabriel Alves Tem um comentário aqui do Gabriel Alves Que é o seguinte Ele fala aqui nesse vídeo aqui, rapaziada Do Tanque G gravando direto aqui pro Tanque G Direto pro celular, né Quando eu falo direto, é direto pro celular O som tá pipocando demais e inaudível Então, a questão de gravar o Tanque G direto pro celular Às vezes o Tanque G tem compatibilidade com alguns aparelhos de celular Eu já expliquei até em vídeos anteriores com o Cube Baby Com o Cube Baby e é o mesmo procedimento Tem, vou explicar assim Tem aparelhos da Samsung que trabalha com padrão de saída lá no fone de ouvido E aparelhos, vou dar outro exemplo de outra marca Motorola, trabalha com outro tipo de padrão Exemplo, ali o negativo talvez está no meio, na Samsung E a Motorola trabalha com negativo na ponta Ou no início ou no final Ali naquele conectorzinho P3 Beleza rapaziada E isso que dá a interferência aí De alguns aparelhos gravar Outros aparelhos não gravar direto Tanto o Cube Baby como o Tanque G E tá picotando, como dizem aqui, pipocando É, acho que tá tendo um ruído Essa questão de ruído É, pode ser alguma interferência também de cabo Então, enfim O problema é esse aí A gente resolve instalando aplicativos aí, né Eu indiquei muito o Open Camera Para corrigir isso aí E entre outros aplicativos também Então, é isso aí rapaziada A questão do som pipocando É incompatibilidade com celulares às vezes Marcas de celulares Vamos para outro comentário aqui Que é um vídeo também antigo Com o Cube Baby, ó rapaziada É a Luciana Oliveira Ela, comprei um para me ajudar nos estudos Mas veio com problema Áudio do fone, mal dá para ouvir a saída Para o violão Então não sai nenhum áudio É, então ela tá salientando aqui que o Cube Baby dela Veio com problema Então, é... Seria o caso, talvez, de você trocar E ver o que que tá acontecendo Tá... Não tá dando para ouvir Na saída de fone de ouvido O instrumento que ela tá usando aqui No caso é um violão Então, Luciana Acredito que era bom você trocar o seu Cube Baby E fazer o teste Se realmente o problema é esse aí mesmo Na saída de fone de ouvido Vamos agora para o comentário aqui Do Vicentinho, 2002 Alguém sabe se o receptor WP10 O antigo conecta com o transmissor WP9 E vice-versa também? Ele tá falando sobre o vídeo O que que eu fiz aí dos novos receptores Os novos transmissores de retorno De fone de ouvido da AMVave Que é muito bacana Esses novos transmissores No caso, o retorno sem fio Pra palco O modelo ficou legal Corrigiu o problema do botão Que é bem frágil no modelo anterior Agora é um botão com clique Tem um review aqui, rapaziada E ele quer saber se conecta Galera, eu fiz o teste E não conecta O modelo antigo não conecta Com esse modelo mais novo Eu tenho aqui os modelos antigos Que a AMVave me enviou Tenho esse mais novo também Que ela me enviou A Lekato me enviou também Um modelo dela Que corresponde ao modelo antigo da AMVave E eles não se conectam Os modelos antigos Pode ser Lekato com a AMVave Conectam entre si Tanto o transmissor Como o receptor Porém O modelo novo da AMVave Não conecta com os Transmissores Ou receptores antigos Beleza? Fiz até vídeo também no canal Vamos lá Aqui tem o Ismael Prado Tá falando aqui de um Review que eu fiz Do Amp Meteoro Do Nitros Drive 15 Um amplo que eu tinha aqui no meu quarto E eu acabei Fazendo o vídeo dele Ele tá perguntando se tem ruído Tem um pouquinho de ruído Ele é um amplozinho Que tinha Uma caixa de Dez né Então é pequeno Pra estudo Legal Tinha um timbre legal Principalmente de clean Eu gostava bastante Do timbre de clean dele E tinha um ruído Aqui em minha casa Eu costumo dizer Que tudo que eu ligo Aqui tem ruído Tudo que eu ligo É referente a Pedaleira Pedais Guitar Tudo Cubo Amplificadores Aqui Tudo vai ter ruído Porque não tem aterramento Então as vezes Não é o equipamento E é o aterramento Aqui da minha casa Mas ele tinha um ruído Um ramezinho Bem fraquinho Que eu achava Que era padrão Normal Do amplificador Então vamos lá Pra mais um comentário Tô lendo de baixo Pra cima rapaziada Aqui é o Dinho Bar Dinho Uba É Bluetooth só funciona perto Afastei 50 cm Do tanque G Perdeu conexão Me decepcionei Ele tá falando aqui Do vídeo que eu fiz aqui Do tanque G Mais controlador Chocolate Mais app Mid shift É O tanque G Com atualização V53 Ele já se conecta Com o chocolate Sem precisar Do aplicativo Então basta ligar O bluetooth Do tanque G E ligar O controlador chocolate Eles já vão fazer A conexão Automaticamente E ele fala Que A proximidade Ali Se afastar Já perde a conexão Eu fiz o teste Eu toquei Fui pro palco Com o tanque G E o chocolate E é dessa forma mesmo Se você afastar No máximo 50 cm Foi o que o Dinho falou Ali Já perde a conexão Então O tanque G E o controlador chocolate Tem que estar ali Bem próximo Um do outro Para não ter Essa perca de conexão E outra dica Importante Que eu dou Para você É desligar O seu bluetooth Que pode ser Que nessa perca de conexão Se tiver algum aparelho Celular Com bluetooth Ligado por perto O chocolate Ou o chocolate Principalmente Ou o tanque G Pode fazer Essa conexão automática Com algum smartphone E aí te complica Depois aí Para desconectar Valeu Então vamos lá Para mais um comentário Que aqui está em inglês Aqui Aí a galera gosta Quando eu leio Em inglês É o Tune Low Ele Comentou aqui Ele está agradecendo Ele deve estar agradecendo Aqui Obrigado Por explicar Sobre a conexão Do neural E o 5N Valeu Meu amigo Tune Low Falando sobre o vídeo Que eu coloquei Aqui do tanque G Criando o profile Do neural amp Moderator Vamos ler O comentário Agora do Alex Zulato Salve Salve Alex Zulato Obrigado Por comentar Meu amigo Obrigado A todos vocês Por estar comentando A galera Que está chegando Agora no canal A galera Que me segue Há mais tempo Obrigado De coração Mesmo Ele comentou O seguinte Não dá Para usar Uma fonte De pedais Para usar Ele sem Bateria É Falando sobre O Coveive Cube Baby Que é um vídeo Que eu coloquei Lá Funciona Sem a bateria E o Coveive Cube Baby Funciona Sem a bateria Você pode Tirar a bateria E conectar Lá O USB V8 Que é o Do Cube Baby Ligado Numa fonte Ou até mesmo No carregador De celular Padrão Que não seja Turbo Para não prejudicar Aquele padrão 5 volts 3.7 Miliamperes 3.7 volts Ou 5 volts Com amperagem De mil Miliamperes Dá para usar Tranquilo Rapaziada Sem a bateria Não tem problema Agora Ele queria Adaptar Para uma fonte De pedais Tem fontes Que já tem Aquela saída USB Você só Pluga um cabinho USB E liga Direto É até mais fácil Do que você Mexer no seu pedal E adaptar Um jack Padrão Boss Que eu acho Que seria A pergunta dele E diferente Do tanque G Que não funciona Sem a bateria Se você Abrir E desconectar A bateria Você vai Plugar o cabo Tipo C Ele vai Acender o LED Mas não vai ligar É preciso De um circuito Para fazer uma adaptação Ou então Fazer uma adaptação Direta Num circuito Da bateria Eliminando a bateria Tirando só o circuito Fazendo o jump ali O tanque G Vai funcionar Sem bateria Também Mas Somente em desconectar A bateria Tanque G Não funciona Já o Cube Baby Sim Funciona Sem a bateria Vamos lá Vamos lá Para outro aqui O cara me pergunta Aqui Que é o Ricardo Ele me pergunta Se os captadores São da WA Ou da VAR Que é Um Um Shorts Que eu Um Shorts Que eu coloquei Aqui Que é O solo Da música Amor Puro Do Djavan Usando o tanque G Tem um profile Archetype John Petrus Que está No meu Pack No meu Mega Pack De profiles Tem mais de 100 Profiles Lá Já Alguns editados Para você usar Direto na M-Effect E os captadores Sim São da VA Da WA Captador chinês Esses que eu usei Nessa guitarra É um V70 E é uma guitarra Que eu montei Uma corte Está com Headstock Ali Sur Feito pelo Meu amigo Bruno Pina Luthier Que é aqui Da cidade vizinha E Fiquei de trazer Um vídeo aqui Falando todas As especificações Dessa guitarra Coloquei Taracha Geiger Os captadores Da WA Da VA V70 Tem Ponte Wilkson Coloquei Um escudo Perolado Enfim Troquei Potenciomes De 500k A guitarra Ficou legal Ficou bacana Estou usando ela Ultimamente Dei uma Descansada Na minha SX E os captadores Eu super recomendo Esses captadores Tanto da Fleior Também São muito bons Vamos para a pergunta Aqui do Marcos Costa Pergunta ou Só um comentário Ele comentou No No Vídeo do Tanque G Que é do problema Da bateria E o que fazer Ele na verdade Ele está agradecendo Obrigado pela dica A minha Já tinha dois furos Então A gente está passando Por esse problema Na Tanque G A M-Vave já corrigiu Os novos pedais Já vem corrigido E ela vai lançar Um novo pedal Na cor preta Que vem com todos Os problemas Corrigidos Mas Esse verdinho Que está atrás de mim Os novos Também Foi corrigido Pela M-Vave Beleza A gente trouxe o canal No Youtube Aqui De Mostrando O que fazer Que é esse vídeo Para estar corrigindo Para estar Caso se sua bateria Ainda não furou Não vazou o líquido Você está prevenindo Não acontecer isso Comentário aqui Do Mr. Kyle King Top Valeu meu amigo Obrigado Aqui o Niveuzinho Gamer Ele colocou Meu nome é Nani Posso fazer essa dica No pedal Da Jack Hammer Será que funciona? Que é Ele está falando Sobre a blindagem Que a gente fez aqui A blindagem usando Papel alumínio No Cube Baby Atenuou um pouco A questão do ruído Fez aquela caixa De Farway E atenuou Cara É assim Acho que nesse No teu pedal Acho que não vai resolver muito Viu Essa questão Dessa blindagem Não acredito Que resolva não No Cube Baby Ele tem uma caixa Ali Um pouco maior E tem uma placa maior Essa blindagem Que a gente faz Esse isolamento Preenche mais A blindagem Que já é A própria carcaça Do pedal Já é uma blindagem Mas valeu meu amigo Agora o Wesley do Santos Gomes Muito top man Vou clonar Um amp Que tenho Ele está falando aqui Sobre o vídeo Que a gente colocou Do Tank G Como fazer Capture de pedais Aí Eu coloco Passo a passo Ele está falando Que vai fazer Do amp dele Legal Pode fazer Que você vai dar Um amp Incrível Nesse pedal Que é o Tank G Recomendo 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 Todos A usar Profiler Ele também Comenta Aqui em cima Posso pedir Um favor Eu tenho Um marina Desse Só que As trilhas Da placa Do segundo Potencial De cima Do lado direito Se rompeu Você poderia Me ajudar Tirando uma foto Da placa E me enviando Ficaria muito grato Acompanhe seu trabalho Eu sempre deixo Meu like Vou até deixar Meu like Aqui também No comentário Dele É muito top Deus abençoe Valeu Meu amigo Deus abençoe Você também O Wesley Eu não entendi Muito O que ele quer Que eu tire Uma foto Das trilhas Da placa Do segundo Potencial De cima Do lado direito Que rompeu Eu não sei De qual Que ele está Falando Se ele está Falando Do Tank G O Marina Ali Ou é o do Máquina Overdrive Então Depois você Reformou O seu comentário Aí meu amigo Para me entender O que você quer Valeu Wesley Mas De antemão Um abraço Obrigado Por comentar Cantando na noite Comentou aqui No vídeo Do Mini Universe Que como tirar o barulho Aquele Plock Ao ligar Ele Boa tarde meu amigo Eu vou pedir um pedal Desses Mas eu vou fazer Isso também Mas qual é o valor Desses resistores Quais são as cores Pode ser qualquer um Então A gente O procedimento Não é meu Foi lá no No grupo Do Facebook Um Filandês Se eu não me engano Ele que Fez esse procedimento Que era colocar Dois resistores Ali Ligados E soldados Ali nos terminais Do Nossa Nossa chave De liga e desliga Do Mini Universe 3 PDT A nossa chave 3 PDT Esse pedal Ele usa essa chave E fazendo esse Jump com resistores Que é de 1 mega E 3 watts Ou 4 watts As cores As cores As cores agora Eu não vou lembrar Mas é 1 mega 3 watts Ou 4 watts De 1 watts Não vai Mas tem que ser De 1 mega Viu rapaziada Os resistores Você vai ligar ele ali É Unir eles E fazer Aquele No vídeo Eu especifico tudo E fazer Tipo Um Jumper Usando esse resistor Pronto Vai eliminar Aquele Block Aquele barulho Chato Que tem No Pedal Mini Universe Ao ligar ele Beleza Então vamos para Mais um comentário Aqui Talvez um Dê para me ler Todos aqui Porque são muitos É Charlson Ele comentou assim No meu A chave que abriu Os da frente Não deu para abrir Os de trás Tá falando sobre Os parafusos Aí do tanque G Que é um Veio um padrão Torque Eu uso uma chave Torque T6 Que é o indicado A chave Ale Abre também Mas eu não indico Porque Corre o risco De espanar Com a chave Ale A chave Torque Ela é diferente Da chave Ale A chave Ale Ela tem Os lados Lisos Tipo como se fosse Um pentágono Já a chave Torque É como se fosse Uma estrela As pontas São com ponta As pontas São com ponta Os lados deles São com ponta Então Tem uma fixação Melhor A chave Torque Para abrir O tanque G Eu uso T6 Torque T6 Beleza Vamos para o Wesley Danny Comentou aqui Olá Esses 3 Plugues verdes Que você colocou Nos pedais Da pedaleira Onde consigo Ah ele está falando Sobre a Cube Baby Aqui num vídeo Que eu fiz Já bem Antigo Que é os Topper Candy Esses top Você consegue Num AliExpress No Shopee Vende esses Topperzinhos Coloridos Valeu Meu amigo Wesley O Ricardo Rodrigues Comentou aqui Para usar Em guitarra Com retorno Sem fio Precisaria De outro Transmissor Para o instrumento Já testou Algum Para recomendar Usar junto Com esse W9 Para usar Em guitarra Com retorno Sem fio Precisar de outro Retorno Para o instrumento Sim No caso Eu uso Esse Sem fio Para fone O novo Retorno Da M-Wave E uso O novo Retorno Transmissor Na verdade De guitarra Da M-Wave Também Para a minha Guitarra Eu uso Sem fio O fone E guitarra E não Dá interferência Estava usando Antes Um outro Transmissor De guitarra Que estava Dando interferência Já esse Da M-Wave Com esse novo Transmissor Não deu interferência Super Recomendo Qualidade E latência Quase zero Rapaziada Ele tem uma latência Em mono Que é de 4, alguma coisa Que é bem Pouca E se você for Ligar ele em estéreo A latência aumenta um pouco Acho que para 10 M-S Segundos Márcio Lopes Comentou Mano Beleza E quando O topper Fica mais largo Que a chave Como faz Falando sobre O topper Candy Aqui também Que é essas proteçãozinhas Que a gente usa Nos Nos Pet suites Mas no caso Tem os modelos Específicos Para Os Foot suites Você tem que ver Se o seu Foot suites Sua pedaleira É aquela chavinha Mais larga E você tem que comprar Aquela mais larga Caso Aconteça isso Você talvez Possa Retificar Passa um Retificazinha ali Para Largar Esse Espaço Aqui E aí Fazer a conexão Vamos lá Daniel Magalhães O dele Continuou O POC Falando sobre O problema Do Minion Univest O problema Que a gente acabou De falar Do jump Com resistores Provavelmente Você não Usou Um resistor Com As Medidas Corretas Que é 1 mega Ou 3 Ou 4 Watts Beleza Menos que isso Não vai resolver Então Use Os resistores Corretos Ricardo Teixeira Comentou Show Valeu Ricardo O Fabinho Music Ele Consigo Deixar o foot Para afinador E outro Para tap tempo Sobre A conexão Controlador Chocolate Com o MS50G Dá para fazer Isso Só Isso Só que você Perde um foot switch Então não recomendo Eu deixaria O afinador Lá no pedal Ou o tap tempo Geralmente Colocaria o tap tempo No pedal No MS50G O tap tempo Lá E o afinador Deixaria Num controlador Chocolate E Deixaria Os outros 3 Foot switch Para estar Ligando Desligando Os efeitos Alexandre Saraiva Muito interessante O app Comprei Porém esqueci De perguntar Meu pedal É o M-Vave Cube Baby Será Que ele reconhece E terá as mesmas Funcionalidades Do que o Cube Baby Então meu amigão Esse M-Vave Cube Baby É o mesmo Cube Baby A empresa M-Vave No início Usava esse nome Cube Baby E aí com o tempo Ela modificou Para M-Vave Tirou o E colocou Tirou o E colocou o M-Vave Beleza Mas é o mesmo Pedal Fique tranquilo O Franco Gomes É possível usar Com fone Sem fio Obrigado Os transmissores Novos Fone sem fio Como seria Esse fone Sem fio Se esse fone Sem fio Tiver algo Que você Pluga No transmissor Lá no P2 E ele é O receptor Dos seus fones Sem fio Aqui Dá Porque ele vai Fazer a conexão Com esse Esse Digamos Esse transmissor Do próprio fone Conectado ao Transmissor Da M-Vave Se foi o que eu Entendi Dá para fazer Assim Se bem Que já está Sem fio O próprio Transmissor É sem fio Talvez Não faria Muita lógica Calivaz Cara Estava quase devolvendo O meu Porque estava Tentando ligar O botão De LED Não dava certo Seu vídeo Me salvou Valeu Tamo junto Meu amigo Está falando Também do retorno De palco Aí Sem fio Da M-Vave Mais um comentário Da Samira Boa noite Sabe como muda As cores Da Ampero É o vídeo Da Ampero 2 Stomp Para mudar As cores É muito simples Você vai lá Na configuração Global E lá tem as opções De você mudar As cores Se não me engano São 4 ou 5 Cores Disponível Para você mudar No layout Da Ampero 2 Stomp Mais um comentário Que já está ficando longo Né rapaziada Se eu entrar no modo Edit Mexer no volume E salvar Ele vai Mudar o volume Os outros efeitos Vão continuar Como eu deixei Da primeira vez Ou eles vão mudar Os knobs Que estiveram Para outra posição Se eu entrar no modo Edit Mexer o volume E salvar Não Quando você entra no modo Edit Ele fica piscando Os knobs Que não está No parâmetro correto Daquele preset Se você mexer Só no volume Ele só vai salvar O volume E vai continuar Salvo Os outros parâmetros Normais Que você não mexeu Como estava antes Deu para entender Se é que você me entende Mas valeu Pelo comentário Plutal Games Aquele abraço Meu irmão Então é isso rapaziada Parei aqui No comentário Do Plutal Games Para o vídeo Não ficar muito grande Segunda-feira que vem Estaremos de volta Respondendo mais Comentários aqui Do YouTube Segue a gente lá No Instagram também Rapaziada Sempre tiro dúvidas Que a galera Manda lá E a gente troca ideia Eu sigo sempre de volta Aquele abraço Tamo junto E até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau